Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos e filhos divinos. Diz-me uma mensagem para vocês. Nesse momento tão delicado que nós estamos. Nesse momento que nós recebemos. Deus, não dá-me frutas bocas para falar para o mundo. Não dá-me frutas bocas para falar para o mundo. Não dá-me frutas bocas para falar. Não dá-me frutas bocas para falar. Não dá-me frutas bocas para levar. Pabllo, meu querido é indigno, não dá-me frutas bocas. Não dá-me frutas bocas, não dá-me frutas bocas. Não dá-me frutas bocas para ombretar o Fernando Fafo. Não dá-me frutas bocas mal. Não dá-me frutas bocas. Não dá-me frutas bocas. O que é? O que é? Tempo senso Purná. Purná. Purná.